Quais as melhores opções de pré-treino? Nossa, olha só, Jardel, hoje pré-treino tem muitas opções, assim, eu costumo dizer o seguinte, pré-treino não é pra ficar cracudo, o cara quer um pré-treino pra ficar cracudo, não é pra isso, o pré-treino, ele é um pré-treino o que? Que ele serve, o que ele vai ter que ter? Aminoácidos pra retardar a sua fatiga, quais são os aminoácidos? Arginina, que é vasodilatador, aumenta, o metabólito dela chama-se óxido nítrico, que vai dentro do teu músculo, te dá mais energia, vai reter mais glicogênio, o que o pré-treino tem? Palatinose e aminoácidos ramificados, BCA, que ele fala que não serve pra nada, claro que serve, o BCA aumenta a tua insulina, pega aquela palatinose, joga pra mitocôndria, vira glicogênio, então, aí a arginina retém mais aquele glicogênio, aí você vai ter beta-alanina, que com a histidina vai produzir um diperpetido chamado carnosina, que retarda o acúmulo de ácido lático, que é o que dá fadiga no treino, dor pós-treino, aí você tem a taurina, a taurina, ninguém fala da taurina, vê aí, isso aí é Red Bull? Tem. Tem taurina. Ah, com certeza. Sabe por que ele tem taurina? A taurina, ela é hipotensiva, a taurina, ela é vasodilatadora, ela sensibiliza o receptor GABA, então o GABA é o freio do teu cérebro, então a taurina, ela sensibiliza aquele receptor e ela dá uma desacelerada em você, e ela contrabalanceia os efeitos ruins da cafeína, então a taurina é usada até no tratamento anti-ansiedade, o ansioso pode usar taurina, então o pré-treino é pra isso, existem pré-treinos até 200mg de cafeína, pré-treino até 400mg de cafeína, e pré-treinos sem cafeína, que é para os hipertensos, os ansiosos e os maluquetes, então podem usar o sem cafeína, quais são, o que você tem que ver num pré-treino? Essa quantidade de aminoácidos, então o pré-treino tem, bom, ele tem 2g de betalanina, ele tem mais ou menos, pode, uns 2g a 3g de arginina, ele tem 1g de taurina, ele pode não ter cafeína, quando ele não tem cafeína, ele tem mais aminoácidos, mas olha só, chama lá na Casal Monstro Suplementos, melhor loja do Rio de Janeiro, que eu te ajudo. Vai sair na todas as dúvidas aí. É, eu te ajudo a comprar um pré-treino bom.